Exclusivo, o fantástico descobre uma fita de vídeo que registra o desabafo franco e sincero de um presidente avesso a entrevistas e que um dia pediu a todos que o esquecessem. O desabafo do general Figueiredo foi gravado em vídeo numa reunião na casa de um empresário. Assim que viu a gravação, o empresário decidiu, a fita só seria liberada depois da morte do general. A reportagem é de Geneton Moraes Neto. O que este homem de 42 anos de idade leva na mão é a caixa preta do governo Figueiredo. O último general que governou o Brasil faz declarações surpreendentes numa fita de vídeo que passou 12 anos guardada em segredo. A gravação foi feita em Paraíba do Sul, no interior do estado do Rio, na casa do empresário e hoje prefeito Rogério Onofre. Que importância o senhor dá a esta gravação? Uma importância muito grande. O presidente Figueiredo nesta fita revela com sinceridade e com autenticidade e coragem o que acontecia nos bastidores da política do nosso país. Isso vai ser muito importante para o nosso futuro. O general faz uma revelação. Teve um diálogo dramático com o general Ernesto Geisel dentro de uma igreja sobre o atentado à bomba no Rio Centro. O diálogo entre os dois aconteceu nesta missa rezada pelos 50 anos de casamento do general Médici. Ernesto Geisel, quando era presidente, tinha demitido o comandante do segundo exército, general Ednardo Dávila, depois da morte de um preso sob tortura. Já na condição de ex-presidente, Geisel pressionava Figueiredo. Queria ver o caso do Rio Centro esclarecido. O que eu encontrei com o Geisel foi na missa dos 50 anos do Médici. Ele sentou ao meu lado e ele disse para mim, o senhor Figueiredo tem que apurar o negócio do Rio Centro. Eu digo, tem ou não? Primeiro que eu não sou justiça. Eu sou executivo, quem vai apurar é a justiça. E eu puni, quem vai punir é a justiça também. Eu não tenho nada que fazer, eu não sei dar força à justiça para que seja, eu tenho liberdade de apurar a verdade e de punir quem for o responsável. Ele chegou e disse, mas tem que haver o responsável. Mas eu não vou inventar um responsável como o senhor inventou, o general Avila Mello. No Avila Mello em São Paulo, ele estava comandando o exército de São Paulo, e ele matou, ou morreu um camarada, sei lá, lá nas dependências do Tópolis, e eu demitiu o general. Correto. E eu achei uma barbaridade aquilo, porque duvido que o Avila Mello tivesse metido naquilo. E ele cometeu com o general, essa é a justiça, eu não vou fazer, eu não vou procurar um inocente para acusar. Ou provam que o sujeito erra, e eu puno, ou então não provam. Mesmo porque existem muitos crimes aí que até hoje ninguém conseguiu provar. E foi, foi indo, foi indo. Até hoje eu não sei qual é a verdade. Se os dois, o capitão e o tenente estavam mandando o comunal para fazer alguma coisa, e foram muito burros, fizeram muito mal. Ou se, de fato, eles estavam com a intenção de desativar, encontraram a bomba quando vieram, ou jogaram a bomba lá fora, eles vieram correndo para o carro para ver se havia alguma coisa, e encontraram a bomba e foram desativar, e a bomba explodiu. Eu não sei. E queriam que eu inventasse um réu, para botar na cadeira de um greu, não. De jeito nenhum. Aí começaram a me acusar de eu ter acobertado. Qual o interesse que eu tinha acobertado? O general Figueiredo revela também como soube do atentado. Eu estava na Granja do Torpo, um sábado de manhã, quando eu recebi um telefonema do editor de aqui. Comunicando, houve um papo, assim, assim, gravíssimo, que tem um capitão que está muito mal e o sargento morreu. Eu virei para ele, disse, até que enfim os comunistas fizeram uma bobagem. Só nós é que fazemos bobagem. Agora eles cometeram. Eu creio que os comunistas tinham um porta-bomba no carro mesmo. Meia hora depois telefonaram para mim. Não foi o Heitor. Presidente, há indícios de que foi gente do nosso lado. Eu digo barbaridade. Gente do nosso lado quer dizer, gente que não era comunista. Não quer dizer que foi do governo ou não. Agora, Figueiredo aponta a metralhadora giratória. Moreira Franco, ex-governador do Rio, atual assessor da presidência da República. Minha mulher foi para o comício dele. Fomos vaiados na filha da bolsa. Foi a primeira vez que minha mulher estava de casa para fazer propaganda em política. Foram porque quiseram, foi derrotado e entrou no meu gabinete e foi me pedir um lugar de ministro. Fernando Collor, ex-presidente da República. Esse monstro é meu amigo, não quero falar dele. Ele é filho do grande amigo meu. Quando ele foi prefeito do salário de Maceió, ele que começou os marajás. Ele aumentou em 40 mil o número de funcionários da prefeitura de Maceió. Tancredo Neves, ex-governador de Minas, morreu antes de assumir a presidência em 85. Leonel Brizola, ex-governador do Rio. Se deixar ele falar na meia hora, porque ele é o maior líder político do país. O povo gosta de ouvir a palavra do Isola. Mas ele não faz o que nunca diz. No dia que ele chegar presidente, vai ser o maior ditador que a história do Brasil conhece. Porque ele é caldinho mesmo. Eu perguntei pra ele. O senhor é fiscalista. Estou. Foi duas vezes na minha casa. O senhor vê a minha casa agora trazendo carros da sua instância do Rio. Ele acaba de confessar que vendeu a sua instância do Rio. E comprou outra no Rio. Então o senhor não pode ser socialista no Rio. Tem que ser no Brasil, né? Tem que ser no Brasil. Vendeu o que é dos outros. Por isso é que o senhor vendeu a sua instância no Brasil. Pra poder fazer a bandeira da reforma agrária. Então o senhor é demamor. Inventou um troço que eu não sei o que é. O senhor nunca explicou. Socialismo moreno. General Hugo Abreu, chefe da Casa Militar no governo Geisel. Foi um amigo durante 40 anos. Até hoje eu não sei porque ele brigou comigo. O senhor lê o livro dele, né? Do outro lado do poder. E mal escrito. Claro. Ele precisava primeiro aprender a conjugar a verba e a importância pronominal. Roberto Marinho, jornalista, presidente das organizações Globo. É a melhor rede que existe no Brasil. Ele é dono da opinião pública do país. Da opinião pública do país. Faz a opinião pública do país. Chega a influenciar no governo. Chega a influenciar no governo. Faz o ministro das comunicações. Muda ele quem ele quiser. No dia que ele quiser virar contra o governo, o governo cai. Cai. O senhor governo chegou a influenciar em algum lugar? Não, a mim não. Ele brigou comigo porque eu não dei uma estação de rádio, nem uma estação de televisão pra ele. E disse pra ele, não vou dar porque já tem demais. Eu vou criar três redes. Criei a rede Manchete, criei o Silvio Santos e criei a Bandeirantes. Ele ficou com raiva de mim que era só ele. Ouvido a respeito dessas afirmações do general Figueiredo, o jornalista Roberto Marinho declarou que nunca pediu canal de televisão ou rádio ao general, nem ganhou qualquer canal de televisão ou rádio de governos militares. E acrescentou que protestou sim contra a decisão de Figueiredo de dar redes de televisão como presente de amigo, conforme o próprio Figueiredo confessa nessa fita. O general descreve assim uma visita eleitoral à Bahia. Cheguei na igreja do Monfim e tinha gente que mandava. Quando eu subia aquelas escadinhas pequenininhas, entrei na ala das baianas, elas vieram a falar comigo. A primeira que chegou me deu um abraço que não terminava mais. E não usava Rexona. Mas o pior é o beijo de ventosa. Ela me deu um beijo aqui no pescoço, viu? E olha, tinha um pulmão desgraçado. Ela fez assim, olha, e puxou e não largava mais. Aí veio outra pra cá e pá. E aí começou aquela. Figueiredo diz quem seria um bom candidato a presidente. Olha, o diabo era um bom candidato. Vai pelo menos pra queimar esse pessoal todo aí. O peso do cargo de presidente. É desesperante você dormir e não saber o que vai fazer no dia seguinte. Pena de morte. Eu sofresse o menos possível. Uma telada na cabeça. Qualquer um. Portanto, um indivíduo não sofresse. A guerra civil. Tenho a impressão que nós vamos ter que sofrer muito e vai haver sangue nesse país. Vai haver luta para a felicidade, vai haver guerra civil. Senão o comunismo... A reunião acaba ao som de Amélia. Música do comunista Mário Lago cantarolada pelo general. E leva meu samba, o clássico de Artaúfo Alves. O ex-governador Leonel Brizola disse que tinha boas relações com o general, que considerava uma pessoa brincalhona. Acrescentou que a estância no Uruguai foi comprada para garantir uma fonte de renda depois da vida pública. O ex-presidente Fernando Collor não quis comentar as declarações de Figueiredo. Outros políticos mencionados não foram encontrados. A fita contém várias manifestações de Figueiredo sobre homens públicos. Na maioria, ele emite meros julgamentos, desligados de fatos concretos e, em grande parte, injuriosos. A Globo considerou injusto divulgar ofensas ou elogios sem que fossem acompanhados de fundamento. Por isso, resolveu não divulgá-los. O ex-presidente Fernando Collor não quis comentar as declarações de Figueiredo. O ex-presidente Fernando Collor não quis comentar as declarações de Figueiredo.